Não é novidade que eu tenho me julgado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Ado, 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 ado Eu gosto de dotado E eu preciso de dança 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 Para um filho de cabelo Mesmo com pouca make eu já pego Vai inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama